Se você mantiver sua mente em uma certa condição, a quantidade de energia extra que você tem é enorme. Em três dias podemos lhe ensinar uma simples forma de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Se você se sentar aqui, você não tem senso de corpo. É assim que um yogi está sentado. Sadguru, escutamos muitas histórias de pessoas que entraram em um estado profundo de meditação e renunciaram necessidades humanas básicas, como sede e fome, por vários meses. Mas a ciência diz que uma pessoa pode morrer dentro de dez dias se não beber água. Então, você pode nos explicar como tal estado de metabolismo pode ser alcançado? Para isso, você terá que revirar sua mente um pouco, porque isso não está no seu livro didático, assim. Antes de ontem, alguém me enviou uma mensagem do Yoga Center. Existe algo chamado Dhyanalinga. Isso acontece muito frequentemente, mas isso aconteceu com uma estrangeira, então a mensagem veio até mim com um pouco de preocupação. Então, essa pessoa veio e se sentou no Dhyanalinga às sete da manhã, porque todos têm apenas 15 minutos para se sentar lá devido ao número de pessoas. Ela se sentou lá às sete da manhã. Ela não se moveu até às três da tarde. Quantas horas dá isso? Três mais oito horas. Ela apenas sentou lá imóvel. Ela não percebeu que estava sentada todo esse tempo. Pensou que se sentaria por 15 minutos. Então, eles me enviaram uma mensagem. Sadguru, é assim. Ela não se moveu. Devemos interrompê-la. Eu disse, deixa sozinha. Está tudo bem. Assim isso acontece. Uma vez aconteceu, eu me sentei e pensei, isso também era novo para mim naquele tempo. Eu pensei que iria, sabe? Eu sentei lá por 25, 20 minutos. Quando abri meus olhos, uma multidão estava na minha frente em um vilarejo, grinaldas em volta do meu pescoço. Eles estão todos tentando puxar minhas pernas. Você sabe, na Índia, Índia sendo o que é, no momento em que eu abri meus olhos, alguém queria saber sobre seus negócios, alguém queria saber quando suas filhas iriam se casar, todo tipo de coisa. Então, eu disse, de onde todos vocês, idiotas, vieram? Eles disseram, você esteve sentado aqui por 13 dias e... Então, o que acontece no sistema, é isso que você está perguntando? Veja, agora mesmo, estou falando. Se você checar meu pulso, ele está em torno de 55, 58 nessa faixa. Se eu simplesmente sentar quietamente, ele ficará abaixo de 40? Se eu simplesmente sentar e estiver fazendo algo sem interação, conversando, movendo-me, se eu simplesmente sentar, ele ficará abaixo de 40? Agora, isso é relaxado? Isso não trará nenhuma fricção interna desnecessária? Então, a quantidade de energia que isso consome é muito baixa? Você, todos vocês são estudantes de medicina, vocês sabem disso? 20% da energia no corpo é consumida pelo nosso cérebro, embora tenha apenas 750 gramas no máximo. Então, esse tanto de corpo está consumindo 20% da energia? Este tanto de corpo está consumindo só 80%? Se você comparar isto e isto em peso, é 50 vezes mais, muito mais? Então, você deve entender, se você mantiver sua mente de uma certa maneira, a quantidade de energia extra que você tem será enorme? Por que você não está consumindo desnecessariamente? Não está acontecendo desperdício de energia? Isso é verdade para todo o sistema? Seja um carro, seja uma máquina, seja qualquer coisa, se estiver funcionando sem atrito, esse tanto de energia diminuirá, não é mesmo? Qualquer coisa que estiver acontecendo com grande fricção consumirá uma enorme quantidade de energia? Então, fisiologicamente, psicologicamente, energeticamente, se você deixar seu sistema sem fricção, o metabolismo cairá e você funcionará muito eficientemente, pois quando você quiser aumentar a intensidade, você tem toda uma gama disponível. Quando você quiser reduzir, estará lá. Agora mesmo, a intensidade que a maioria das pessoas está conduzindo é muito, muito pequena. Se você as forçar a fazer atividade, elas ficarão totalmente cansadas. Se você não, se elas não tiverem o que fazer, elas surtarão. Se você não tiver nada para fazer, você enlouquece, não é? Então, nesta condição, não reduzirá? Agora, tudo o que você consome é mais alto simplesmente porque você está em um RPM mais alto? Isso é tudo. Nós podemos, em três dias, podemos lhe ensinar uma simples forma de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Essa é a maior redução que você pode ter em um estado consciente de meditação. Se o metabolismo cair além disso, você não terá nenhum senso de corpo. Se você se sentar aqui, você não tem senso de corpo? É assim que um yogi está sentado? Veja, se você sentar aqui, mesmo se você não tiver um relógio, suas pernas, suas costas, seu traseiro, tudo está contando o tempo, não é? Olá? Você não precisa de um relógio? Se você sentar aqui por três horas, você sabe que você precisa se levantar? O corpo sabe? Então, alguém está sentado por horas ou dias porque não há senso de corpo? Não há senso de corpo não só por causa da queda no metabolismo, é também a intensidade da sua energia, que não é a energia biológica. Outra dimensão de energia está totalmente intensa. Uma vez que ela penetra o corpo inteiro, você não tem senso de corpo? Se eu conduzir um programa, 10 horas, 12 horas, eu sou o único, eu sou o único que está continuamente bebendo água, mas sou o único que não irá ao banheiro? Sou o único que não fará uma pausa? Todos a cada duas horas fazem uma pausa e retornam? Simplesmente porque a identificação que você tem com o seu processo fisiológico determina essas coisas, para começar. Mas também tem o sadhana, também tem um certo trabalho para ser feito com o seu sistema. Então, nem todo mundo está disposto a fazer esse nível de sadhana, mas todos devem fazer algum sadhana. Alguma coisa. Então, o que você deseja fazer, você pode fazer eficientemente, seja o que for que você deseje fazer em sua vida, você deve ser capaz de fazê-lo da melhor maneira possível. O que você faz não é problema meu, mas independente do que você está fazendo, você deve fazer isso bem, não é? Olá? Você deve fazer isso bem. Isso é muito importante para um ser humano, que nós devemos fazer bem. Então, para isso, é muito, muito importante que seu próprio corpo e sua própria mente não sejam um impedimento. O seu próprio corpo e a sua própria mente não atrapalham o tempo todo. Eles devem ser plataformas onde você fica em pé. Agora mesmo, as pessoas estão afundadas nisso. Veja, isto é uma plataforma, isto é bom. Suponhamos que isto lhe deixou afundar. Não é um bom lugar para se sentar e conversar, não é? Isso está nos sustentando. Então, está bem? Seu corpo e sua mente deveriam lhe sustentar o tempo todo. Se isso acontecer, sua dependência do exterior reduzirá. E também, a água não é sempre consumida pela boca. O corpo consome água de muitas maneiras. Se você ativar o sistema de uma certa maneira, ele consome energia. Veja, agora mesmo, você está comendo comida, bebendo água, respirando ar, tudo para quê? Para gerar energia. Mas, a ciência já provou claramente que há energia suficiente por toda parte. Então, se você for capaz de captar energia como ela é, se você for capaz de absorver energia, como isso é possível? A palavra yoga significa apenas isso. A palavra yoga significa que você está começando a eliminar as barreiras da sua individualidade. Agora mesmo, este sou eu, este é você, 100% claro, não é? Por quê? Por que você pensa que este corpo sou eu, aquele corpo é você? Isso é uma delimitação clara? Meu corpo e seu corpo têm uma delimitação clara? Minha mente e sua mente também têm, em grande parte, uma delimitação. Aqui e ali podemos nos sobrepor um pouco. Mas não existe isso de minha vida e sua vida? Você já fez bolha de sabão? Ou você era um menino sério, mesmo quando você estava na escola? Não? Você fazia bolhas de sabão? Digamos que nos sentamos aqui e sopramos bolhas de sabão. Você tem uma bolha grande assim, ou tem uma bolha grande assim? Agora eu digo, esta é minha bolha, aquela pequenininha é sua. Esta é minha bolha. Bum, estourou. Agora eu não digo, este é meu ar, aquele é seu ar. A vida é simplesmente assim. Este é um cosmo vivo. Você capturou um pouco, eu capturei um pouco. O quanto você captura determinará a importância e a qualidade da sua existência? Quero que você entenda isso claramente. O quanto da vida você capturou determinará isso? Você talvez tenha um cérebro grande? Você talvez tenha um intelecto imenso? Você pode ter muito conhecimento, mas você ainda não viverá uma vida significativa? Somente se você capturar muita vida. Se você é uma bolha grande, então é significativa. Se você tiver um corpo grande, outras pessoas podem olhar para você e dizer, ele é muito grande, mas dentro de você, essa não será a experiência. Se você tiver um cérebro grande, as pessoas pensarão, ah, ele é muito esperto, mas dentro de você, você não terá uma vida significativa? Somente se você colher uma enorme quantidade de vida dentro de você, então se você se sentar aqui, simplesmente se você se sentar aqui, isso é fantástico demais? Quando é assim, se você abre seus olhos, se fecha seus olhos, se faz algo, se não faz nada, isso não faz realmente diferença nenhuma para você, somente então você viverá no mundo sem ter um interesse próprio, porque o que você faz e não faz, o que acontece com você ou não acontece com você não determina a qualidade da sua vida. É nesse momento que podemos realmente confiar em você, não é? Caso contrário, não sabemos por que você está fazendo a cirurgia. Quero dizer, essas perguntas surgiram, não é? Posso contar uma piada? um homem foi para uma cirurgia, ele precisava de uma cirurgia, então ele foi ao médico. O médico disse, isso é nos Estados Unidos. Então o médico disse, isso vai lhe custar 36 mil dólares? Então ele disse, doutor, não posso pagar isso, não tenho seguro de saúde. Então o médico disse, não se preocupe, você paga 3 mil por mês. O paciente disse, mas isso parece um financiamento de carro, sabe? Parcelas para comprar um carro. O médico sorriu e disse, sim, eu estou comprando um carro. Obrigado.